É rodízio Galera, é o seguinte O Mazitec tá fazendo live, então eu vou fazer gravado Beleza? Aproveitar que a gente já tá fazendo a live aí O Mazitec é um canal que eu tenho bastante Bastante carinha aí O cara é super gente boa, super humilde É o negão que vai jogar aí contra O Michael de Teixeira de Freitas Pessoal, e vocês vão ver o Paulo jogando depois, viu? Mas achando que ele vai escapar hoje não, viu? Ainda bem que eu treinei um pouquinho daquela época pra cá O Paulo vai jogar Eu tenho vídeo dele jogando Só que ele excluiu do canal dele O cara falou que eu não vou mais nem jogar ali, gente Não, você pode escolher Pode, caiu três Você tá na escolha Na escolha Ô Paulo, fica muito baixo Não, mas tá show de bola Tá atrapalhando você? Não, não, eu tô falando que fica baixa Olha lá como é que fica a minha Ah não, mas tá bom Eu tô fazendo um gravado meu, beleza? Então vamos que vamos, galera Pessoal tá interagindo aí na live E aí, PH? É, foi tenso lá, viu? Renato Alves Ademir, Isaac Boa noite, PH Tamo junto, Ademir Galera, já chega dando aquela voadora, hein? Vamos dar a força aí pro Mazinho Que tá na tacada Eita Matarias, tá solta Essa mesa é por ficha ou por hora? Que é por hora, beleza? Mesa de ficha Toda mesa que você vê que ela tem Ela não tem a caçapa de ferro Normalmente ela é por hora, beleza? E vamos que vamos, galerinha Já deu uma tacada mais ou menos O Michael de Teixeira Fala, Manuel Barbosa Fala, meu parceiro É nóis E o moderador também, Manuel Deu uma tacada pra cozinhar a parada O Mazinho Mazitec O Mazinho não tá carregando o celular dele Deixa carregando o meu Mano, salve pro meu irmão Kiko Como é que é? Vixe, já sei que vem zoeira Começou com o Kiko Começou com o Kiko Ou com o Paula Se prepara Que lá vem zoeira Manda a vizinha tá lá Bateu foto com vocês A Elisa Minha vizinha tá lá Tava lá Aí sim, meu parceiro Pode jogar casualmente no lugar? Qual o valor? Pode sim, Max Você joga aí É... Pool Joy, beleza? É... Clube Joy No pool Você pode vir pra cá Nos dias habituais E jogar normalmente no salão Tranquilo? É o que é o Mazitec? Eu vou ver onde é que tá tomada Acho que não tá funcionando O carregador do Mazitec Vou pegar o torneio Torneio nesse sábado E domingo de quê? Galera, eu também não sei Se tem torneio esse fim de semana Vou falar pro Michael Mandar um salve Pro Sérgio Como é que é? Pera aí Pro Sérgio da Maísa Opa, ele tá jogando agora Meu parceiro Mas eu que mando um abraço aí Quando terminar Pede de novo Pega e pergunta pro Michael O que ele achou da mansão Vai sair vídeo da mansão lá Viu, galera? Pega, você mora em Itapevi? Galera, eu vou voltar a morar em Itapevi ano que vem Mas eu moro Eu tô morando atualmente na região de Barueri Sim, ele Não, o chinês que jogou com o baianinho O famoso Como é que é o nome dele? A lenda É o... Baianinho chinês Que você chamou Ricardo denominou de baianinho chinês Shao Shao Kong Shao 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 Long Algo do tipo O monstro Boa noite L Neto Acompanhante aí Inscrito do canal Mundo da Sinuca Aí sim Shao Shao Long Shao Falou na casa do Michael Foi top, hein? Fala Pedro, não teve esse churrasco Meu parceiro Não teve, infelizmente Eu esqueci de avisar vocês Boa, Michael Aí sim É, mandou o seu graxildes E... Agora se complicou O Michael de Teixeira de Freitas Na parada Manda um salve Meu parceiro Maurício Gama Grande salve aí Agora o Michael Matou a dele E defendeu a branca, tá? Nessa regra Não cai nenhuma bola Só Passa Atacada Rapaz Masitec Só paulada O Mazitec Soltando o jogo aí Galera Sim, o Michael vai jogar hoje Com o dono do salão Luiz Mas eu acho que é valer Na hora aqui da mesa Beleza? Mas deixa de ser apostado Responda aí Quanto está o preço Da porçãozinha De Tanajura Não sei não Aqui em São Paulo Não tem muito dessas Quase que o Mazitec Dá um seu caguetes E foi só defender O Mazitec Pegaram o canal Do Mazitec Exatamente Aqui é parceria Daqui uns dias Michael vai dar partida Para o Baianinho Será, Maurício Gama? Vamos descobrir Ali cantou a boca O Michael Ali mesmo Na boca do fundo É Foi defendendo O Michael de Teixeira Sabendo que mesmo que ele errasse Ele deixando a bola aqui no fundo Causaria uma defesa Ixi Agora se ferrou Porque é bola na mão Para o Michael E o Michael Tendo a bola na mão Pode fazer o que quiser Ô meu parceiro Renato Fala meu querido Depois a gente vai jogar mais tarde Lógico que vai Você não comentou nada? Oi? O Michael enfriando a bola com a saba O cara da bolinha Ele foi no vácuo Desculpa Mas no vídeo Depois eu edito Ele Marco você não está no boteco não Meu querido Galera vou lá Agora é a vez Do Mazitec Representar O canal Mazitec Para vocês Vai enfrentar o Michael De Teixeira de Freitas Valendo um milhão de reais Quem fizer um Quem bater essa Já vai levar Um milhão de reais E vamos que vamos Esse Mazitec Venda cada uma Pessoal vocês tem que vir aqui Tomar esse chá É bom Aí sim Eu vou pôr aqui Vocês vão ver o dizer dele Vem aí Michael Com a nós Galera Mazitec tem a nova chance De ganhar A de cima A de cima O Mazitec tem a nova chance De tirar o Michael De Teixeira de Freitas Lembrando que ele foi O que passou Mais perto De tirar o Michael Nossa Seu Gracilis Do Mazitec Está puxando Até demais ali Ele que foi O que passou Mais próximo De tirar o Michael De Teixeira da mesa E o Michael Está jogando muito bem Isso estreia No pool chinês Jogando pela primeira vez Na vida O Michael Que também joga Bem o mesão Eu acredito que Acredito que Comparado ao pool Americano O cara que joga bem Mesão Vai sentir melhor Aqui nessa mesa Viu Aqui seria uma transição Mais leve do mesão O pool chinês Pelo pano da mesa Pelas caçapas Que são bem ao estilo Caçapa do mesão Inglês Michael jogou uma freadinha ali Show de bola Galera quanto está valendo A gente está fazendo Um rodízio aqui Brincando Viu galera Não está valendo Nada por enquanto Passou uma bola boa O Michael de Teixeira Rapaz Aconteceu Uma coisa estranha Quem fez o improviso Cheguei agora Fez o improviso É o Miss Schell Meu parceiro Miguel Branco Pega onde eu consigo Compar o boné do Michael Michael onde é que compra Esse boné aí seu O Michael no momento Está em falta E para comprar esse seu aí O que está usando Na sua cabeça Não tem como vender Ah beleza Fala aí Sérgio Beleza Tranquilo É realmente O Mazetec Está durando bem na mesa É Isso aí Pega onde eu consigo Comprar o boné Já respondi Meu parceiro Pega porque não teve A live na casa do Michael Cristiano Andrade Galera Aconteceu um probleminha Lá na Na casa do Michael E não deu para fazer A live Beleza Foi por este motivo Acabou não tendo a live E aí eu e o Vagnão Para lá E acabou não tendo A live na casa do Michael O churrasco Que a gente ia fazer E o Michael Cometeu o suicídio Grande chance Do Mazetec Matar as pelotas Na cabeça do Michael De Teixeira Vai lá pegar Vamos pegar a bola Lá de novo Eles fiam a mão Na caçapa Achando que está no par As bolas aqui Galera Não caem A gente está acostumado Com o mesão De a bola ficar na caçapa Só que aqui Existe uma haste de ferro Que quando as bolas caem Elas vão lá Para o fundo de novo Na onde o Michael está Então a gente Toda hora A gente se engana Eu mato qual? E aí Mata grande Eu mato qual mesmo Ah é igual xadrez Soltou a peça Já era Tá certo E está jogando bem O Mazinho Fala para o Michael Jogou com o cremosinho Lá na mansão Jogou meus parceiros O Michael jogou com o cremosinho Eu tirei foto com o cremosinho Também galera Nossa Que caguete do Do Mazetec Jogou com o cremosinho Foi top o jogo Vocês vão ver em breve Na mansão maramba O louco Quer fazer uma surpresa Na cabeça do Michael Rapaz Fica ao vivo Meu jogo cai Fica ao vivo O jogo dele sobe Ele é feito para Para pegar Os profissionais Ao vivo Manda um salve Para o João Vitor Seu fã Fala João Vitor Grande abraço Tamo junto É nóis Pronto Oi Cuidado Ah tá bom Fechou Pelo menos você tentou Isso aí João Vitor Consegui seu salve Beleza Mas não dá para pedir Toda hora Se não atrapalha eles Por mais que não sejam valendo nada Mas tem grande chance Do Michael Trancar essa parada Hum Eu tô achando Que Não taca mais O Michael de Teixeira Pode Pode jogar Vai lá Vai lá Eita Mas ele tá Tocando muito bem Pode trancar Na cabeça Do Michael de Teixeira Vai brincando Ave Maria Mazzitek Tirou o Michael de Teixeira Da mesa Aí lascou Que isso Foi obrigado A pôr o homem pra fora Gente Ele tava aí Desde tarde Aí Tava com os braços doente Tanto jogar sinuca Agora é o clássico Agora é o clássico Agora é o clássico